O Dia Tava Tão Lindo O Dia Tava Tão Lindo Grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz O Dia Tava Tão Lindo Fiz uma salva sorrindo, botei nos planos só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, melhor presente é a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama, é que não ama ninguém E quem vai te amar? E vivo a cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra mim Não pode faltar tempo pra felicidade Acorda pra mim Não deixe pra frente, pode ficar tarde Acorda pra mim Depois não vai chorar, não vai mudar a saudade Vamos para o patrimônio Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, eu mereço ser feliz O quê? Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto, eu mereço ser feliz E tu também Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Palma da mão! Que linda!